E os babados não pararam por aí, porque a ex-fazenda Solange Gomes, que gosta de causar... O que ela tem a ver com a sua história? Ela já saiu da fazenda, mas continuou causando. A banheira do Gugu. A banheira do Gugu. Ela comentou sobre a vida de Pétala e relembrou até o casamento da influencer com o empresário Marquinhos da Audio Mix, minha gente. Olha só. Pra vocês saberem, tem uma história muito conturbada envolvendo a Pétala Barreiros, que está confinada lá, e ela continua causando aqui fora. Ele tinha, minha gente, 45 anos, quando começou a se relacionar com a Pétala, que na época tinha 14 anos. E olha só o que a Solange falou. Eu acho a Pétala errada. A vida dela pessoal errada. Eu jamais ia permitir que a minha filha com 14 anos tivesse um relacionamento com um homem de 40. Desculpa. Ah, mãe não sabia. Gente, mãe tem que saber onde o filho está. Me desculpa. Mãe tem que saber. Então, assim, não acho certa a Pétala, não acho certa a mãe dela. Também acho errado o outro homem lá, que as pessoas não gostam de falar muito porque ele tem muita grana. Mas acho também ele errado ter interesse numa menina de 14 anos. Eu não gostaria de ter um relacionamento com um homem desse. Desculpa. Porque pra mim, um homem que já olhou, já sentiu tesão, já transou com uma menina de 14 anos, não é normal. Não é normal, Felipe. As pessoas não falam o que tem que ser falado. Entende? Elas não falam, elas têm medo. Pétala pra mim é toda errada. Aí ela reforçou que a Pétala é toda errada e quem não gostou nada disso foi a própria mãe da Pétala, a dona Eunice, que também foi citada aí durante as críticas da Solange. Olha só a resposta que ela deu pra ex-fazenda. Só vou te dar uma resposta. Eu sabia, sim, onde ela estava. E sabe onde ela estava? Ela estava na escola. Ela estava na escola quando ele ligava lá fingindo ser o meu marido e pedindo pra liberar ela. E o motorista dele, chamado Dequinha, ia lá e pegava ela. Que é testemunha no inquérito que eu abri em Goiânia contra ele. Então, eu sabia onde ela estava. O que eu não sabia é que tinha pessoas tão argilosas que inventariam mentiras pra me enganar. Era só isso que eu não sabia. E sim, eu também acho a Pétala errada. Uma menina de 14 anos, realmente ela foi muito errada, tá? Uma fala muito machista que você está empregando. Ela era uma menina de 14 anos, enquanto ele tinha 45. Ele poderia ter dito pra minha filha ir embora pra casa. Não mentir pra mim. Não inventar mentiras. Não ligar na escola dela. Não mandar o motorista dele buscar ela. Não mandar ele levar ela correndo na porta da casa de amigos que eu havia deixado ela ficar e voltaria pra buscá-la. Então, essa declaração também está no processo que eu abri contra ele. Ok, Solange Gomes? Então, não fala, Asneira. Não fala o que você não sabe. Entendeu bem? Ei, ela fechou. Essa briga aí é judicial. É, briga das grandes e a gente vai estar aqui acompanhando, né? Dá processo. Já deu, Didi. Corre vários processos, inclusive, quanto a isso.